Invista neste canal, invista em um mundo melhor. Estamos de volta com mais um bloco do Espírito de Mulher. No primeiro bloco, a gente estava dando essa introdução do problema que as pessoas têm, por muitas vezes, em dizer não a outras pessoas, e aí, às vezes, por vergonha ou por carência, acaba soltando um sim, quando, na verdade, ela não está muito ao fim de fazer aquela determinada coisa que foi pedida, né? Então, a gente vai adentrar um pouquinho mais nesse assunto, quero saber mais das meninas, como é que é essa situação de dizer não aí, porque elas têm também essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade, mas antes, quero reforçar o recadinho para que vocês aí de casa entrem em contato com a gente, mandem a sua mensagem, participem ao vivo aqui, junto com a gente. A pergunta de hoje é por que você tem dificuldade em dizer não? Então, responda para nós, participe, conte sua história, o telefone é 0 operadora 11 996 433827. Se preferir, no Facebook, tem lá um post do nosso programa, lá da pergunta de hoje, manda lá a sua perguntinha, tá? As meninas estão aqui, ó, todas conectadas com o Facebook, com o WhatsApp, só esperando você entrar em contato para ler a sua mensagem aqui ao vivo. Bom, vamos dar continuidade ao assunto. Bom, Poliana e Maria Zilda dizem que têm dificuldade em dizer não. Sim. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais nessa situação. Como que é para vocês, né? O inverso, quando vocês recebem um não. Poliana, estamos lá, tal, conversando, você me pede um negócio e eu falo não? Como é que é para você? Eu me sinto decepcionada. É, a maioria, dependendo da situação, óbvio, né? A gente se sente decepcionada, exatamente por criar expectativas. Quando a gente cria expectativa, porque se eu estou pedindo para você, eu faria por você. Então, assim, daí você não vai fazer por mim, não vai sair uma facada no meu coração. E você, Maria Zilda? Obrigada. Você toma um não? Não? Então, depende da situação, eu fico meio frustrada também, meio chateada, desanimada, decepcionada, tudo, né? Todos nada. Todos nada. É, justamente por isso. Porque, e uma coisa que eu não sei fazer é aquilo que a Poliana fazia quando eu era criança, né? De ficar insistindo. Minha mãe dizia, não, acabou para mim. É, nossa. É, eu ficava... Você perdi o gosto? Eu ficava... Acho que é uma coisa de pisciano. Eu perco meio que o gosto da situação também. Assim, às vezes eu estou muito, né? Naquele negócio, gente, eu acho que não tem como não aliar a expectativa, né? Na expectativa de uma coisa e estou ali esperando que aquilo aconteça, eu já fico ansiosa, já dói o estômago, dá dor de cabeça, eu não durmo. Aí, quando aquela situação está para acontecer e aí eu vou naquela expectativa e tomo um não, eu pego um desgosto do negócio. Mas acaba para mim, eu já penso em outras coisas, mudo de ar, já não quero mais, não adianta tentar, porque eu... Ou é sim, já logo de cara, ou se já deu não, acabou. Não precisa nem falar sim depois que eu não quero mais. Tanto é que, às vezes, a pessoa te fala não, mas depois ela se arrepende, né? É, mas daí também não precisa mais. Eu também não quero. Aí, só tem sangue ruim nesse programa aqui, ó. Três sangue ruim, hein? Como dizia minha avó, quer, quer, não quer deitar perto. Porque eu não vou... E uma coisa que a minha avó também fala muito sabiamente é, quem não quer, manda. Quem quer, faz. Então, é melhor você... Não, mas isso é uma coisa que eu uso muito. Principalmente no âmbito familiar, né? Pedi, não fez, aí eu começo a fazer. Mas por que você não esperou? Porque quem quer, faz. Eu faço. Mas é frustrante, porque... Aí eu vejo outras pessoas conseguirem tanto sims. Sim, sim. Sim, né? Mas por quê? Porque elas devem insistir, porque elas... Eu não sei o que elas fazem. Talvez eu não saiba pedir, né? Talvez eu não saiba pedir. Não é que a gente não sabe pedir. É porque é aquela coisa da expectativa. Se você faria pela pessoa, você espera que a pessoa faça. Então, se você fala, você pode fazer pra mim, por favor? A pessoa pega e fala não. Você já vê... Você pega e fala, poxa, meu. Mas então, esse é o nosso maior problema. O problema não é receber ou não. O problema é ter essa expectativa. O dia que você suavizar essa expectativa, ou não esperar nada de ninguém, porque a gente não deve esperar nada de ninguém. Mas e até entrar isso na cabeça, gente? Não espere nada de ninguém. É uma guerra. Eu falo que é uma terceira guerra mundial que ocorre dentro da minha cabeça. Que eu fico assim, não espere nada de ninguém. Não crie expectativas. Faça por você. Se não acontecer, você vai falar, tudo bem. Não tá me esperando. Só que daqui a pouco eu já tô, poxa vida, viu? Queria tanto que isso acontecesse. Gente, é um problema. Não é... É, não esperar nada de ninguém não é uma coisa depreciativa, arrogante. É assim. As pessoas fazem quando elas podem, quando elas querem. E a gente não pode ficar querendo que elas façam a hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Exatamente. Mas é difícil. É difícil. A gente separou também aqui, bem legal, que é no livro Pão Nosso, Emmanuel, traz uma lição intitulada O Não e a Luta. É a Luta, é a Luta. É, eu acho que cabe bem aqui pro que a gente tá falando, né? Tem alguns tópicos, né? Eu vou falando aqui e a gente vai comentando, tá? Tá bom. Ajuda a quantos necessitam da tua cooperação, entretanto, não deixes que tu, que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Então, aqui você... É o oposto da expectativa, né? Toda vez que você puder ajudar, que você estiver disposto a ajudar, ajude, independente se você vai receber um retorno ou não, se você vai... se as pessoas vão entender e fazer pra você da mesma forma. Mas que o teu ajudar não seja uma forma de, de perturbar o outro. E vício a caminho alheio. É. Perturbação, vício... E assim, você querer ajudar, você... Quando nós queremos ajudar, nós precisamos ajudar de acordo com o que a pessoa necessita, não de acordo com aquilo que nós queremos. Esse é o grande problema também. Então, ó, criar a expectativa e querer ajudar da forma que você quer... É difícil. É difícil. Ó, tem um... É, tem um aqui bem legal. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Mas, todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Então, a gente tem que saber avaliar isso, né? Isso, é. Quando o sim é legal, ok, bom. Mas o não, naquele momento, pode ser mais construtivo do que você falar, ok, professor, ok, tudo bem, vamos fazer. Por exemplo, Poliana me emprestou dinheiro, certo? Precisei, passei uma dificuldade, ela me emprestou dinheiro. Mas eu não devolvi o dinheiro pra ela. Não paguei porque eu continuei... Sua gastona. Gastando. Aí eu vou lá e peço pra ela de novo com a maior cara de sofredora. Lava de sofredora. Nossa, eu tô com uma dificuldade. Poliana, me empreste dinheiro. A Poliana vai dizer sim. Ela tá sendo minha amiga? Não. Ela tá me ajudando? Não. Ela está colaborando pro meu desregramento, pro meu desequilíbrio. Então, é um não construtivo ao extremo. Não pode dizer sim, Poliana. Nossa, muito interessante essa colocação, né? Porque, às vezes, a gente vai... Pode ver, é um exemplo bobo, mas toca mesmo, né? Pra gente avaliar com profundidade o que foi dito. Às vezes, a gente vai falando sim, sim, o nosso sim. Muitas vezes, a gente pode achar que tá ajudando em falar sim. Mas, às vezes, você precisa falar um não pra própria pessoa cair na real. No exemplo de ficar pedindo, ficar pedindo, olha, é o seguinte, eu vou te ajudar uma vez. Mas, também, tem que aprender a se virar, né? Pagar as suas dívidas e ter o seu dinheiro. Falando de uma maneira brusca. Mas, às vezes, o não construtivo de uma maneira de ajudar o próximo, né? Não que você é ruim. Porque, às vezes, a pessoa pode pensar, olha, vou falar um não, vai achar que eu sou uma pessoa ruim, né? Que eu não quero ajudar, que eu não sou legal. E não é isso. Às vezes, não tem nada a ver, né? Mas, você sabe que até esse não, às vezes, ele é... Olha como a vida, ela é complicada. Eu conheço uma pessoa que, uma vez, ela tava passando por uma dificuldade financeira. E ela foi, ela pediu dinheiro pra uma amiga. Só que, amiga, não trabalha. Quem trabalha é o marido. Então, o dinheiro não é da amiga. O dinheiro é do marido, né? Apesar de ser... Seria dos dois. É, dos dois. Só que, assim, a amiga era dela. Daí, ela falou que não, porque o marido não ia gostar e tal. Sabe o que ela respondeu, depois falando pra uma outra pessoa? Ela virou e fez assim, é, porque ela, o marido ganha um monte de dinheiro que ela fica falando e agora que eu tô precisando e ela me pediu e ela não me emprestou. A gente pensa, como assim? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O ser humano também é uma maquininha complicada, né? É, é difícil, é difícil. O ser humano é muito complicado. Ó, tem vários aqui, mas eu vou pegar só mais um, que daqui a pouquinho encerra o nosso bloco. Abre portas de acesso ao bem-estar, aos que te cercam, mas não ouvidos a educação dos companheiros para a felicidade real. A gente pode explicar isso. Abre portas de acesso ao bem-estar, aos que te cercam, mas não ouvidos a educação dos companheiros para a felicidade real. Assim, você pode, você pode facilitar tudo àqueles que te cercam, mas não faça com que eles se acostumem às facilidades e não façam nada por si. E queiram sempre mais e mais e mais. A gente tem que saber dar o limite às coisas também, né? Mesmo que você tenha muita, muita condição financeira, mesmo que você possa dar muito para aqueles que te cercam, mas você tem que dar responsabilidade acima de tudo. É igual a gente sofre, né? Ai, quando eu era uma criança que não tinha comida, não tinha brinquedo, né? Assim, e aí eu sou bem-sucedida, nasceu o filho, eu dou tudo, eu não falo não para ele. Eu falo assim, não, você tem que contar a sua história, explicar que tem, porque a mãe fez isso, o pai fez aquilo, que ele também precisa entender o valor das coisas. Das coisas. Eu posso dar, mas não é por isso que eu preciso, literalmente, entregar tudo. Até porque a vida dá a não, há muitos nãos para nós, né? Aproveitando isso, né, a gente pode pedir um sim para o nosso telespectador. Acho ótimo. Não é? Você que ainda não é sócio, mas quer se tornar um sócio, você pode nos auxiliar nessa luta diária que nós estamos enfrentando e você vai ter alguns benefícios. Você liga para 0800 12 18 38, se associa, nos auxilia, mas também recebe sempre alguma coisa em benefício, em agradecimento, aquilo que você tem feito por nós. Como, por exemplo, acesso a conteúdos exclusivos, você vai ver em primeira mão as edições da revista Difusão Feal, você vai ter acesso a conteúdos aqui da TV Mundo Maior, pode fazer downloads da Rádio Boa Nova, além de descontos especiais em muitas oportunidades. Você ajuda a divulgar a doutrina dos Espíritos, mas também se beneficia. Então, 0800 12 18 38 ou então pelo site www.amigosdaboanova.com.br barra Espiritismo SOS. Maravilha, recado dado, muito obrigada, Maria Zilda. Bom, o Espírito de Mulher vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Tchau, tchau.